Salve galera, beleza? Alex Dex Na área Tudo bem com vocês? Começando mais uma semana aqui E Apedito do meu amigo aí, Luiz Otávio Aqui da minha cidade, cara É Ele falou, Alex, faz um teste aí Na RF900, cara Faz um teste aí, andando De 0 a 100, quanto tempo ela vai Gastar? De 0 a 100 Eu espero que dê, pra ver aí o velocímetro Não sei, porque tá muito calor Hoje, e eu vou fazer o teste aqui Só que eu não vou fazer o teste Descendo Nesse momento aqui eu tô descendo Eu vou fazer Subindo O maluco é brabo, hein? Vai fazer subindo, ao invés de fazer numa reta 0 a 100 Galera Então é isso aí, Luiz Otávio Você pediu aí, vou tá fazendo o teste Lembrando que eu Não sei se eu vou conseguir sair no giro Certo Porque a arrancada Você tem que tá Na faixa de torque Da sua moto Se eu não me engano A faixa de torque Dessa daqui Que ela tem mais torque É em torno de 10 mil E poucos RPM Beleza? Tranquilo? Eu não vou sair a 10 mil, mano Ah, por quê? Porque não, mano Vou sair a menos Mas não gasta muito tempo Pra chegar a 100, não Acho que em menos de uma hora Ela chega a 100 por hora Então, galera Estamos aqui E vamos fazer esse teste aqui Eu também sou curioso No manual da RF900 Fala 3 pontos Alguma coisa Segundos De 0 a 100 Lembrando também, galera Que a minha RF900 Está sem a bomba de gasolina Ela está Vou parar aqui Ela está com Ela está ligada à gasolina Assim A gasolina sai do tanque E vai direto Para os 4 carburadores Não é a maneira Mais correta Não é a maneira Que dá mais potência Porque RF Não sei se é só RF Acho que não É assim Quando está com a bomba de gasolina Tudo ligado certinho Perfeitamente Quanto mais você acelera Mais a bomba de gasolina Joga a gasolina Nos carburadores E aqui não Aqui ela está Por efeito de gravidade Entendeu Ai como assim Alex É feito de gravidade Você está doido É gravidade galera Porque Está o tanque de gasolina Os carburadores Estão nesse nível aqui Então a gravidade A força que a gasolina Exerce Porque eu ponho gasolina aqui Vai exercer uma força Vai sair pelo cano Da gasolina E vai entrar nos carburadores E o correto não Ele sai Do tanque de combustível Tem um filtrozinho Quando a moto está original Tudo certinho Tem um filtrozinho Desse filtro Ele sai Para a entrada Do carburador Ai o carburador Aumenta a pressão E Nossa Falei errado Vou cortar Mentira Não vou cortar não A gasolina sai daqui Do tanque Vai para o filtro Do filtro Tem um caninho Que ele vai para A bomba de gasolina A bomba de gasolina Aumenta a pressão E da saída Da bomba de gasolina Joga para os carburadores Então é assim Quanto mais você acelerar A moto Mais a bomba de gasolina Vai jogar mais gasolina Para dentro dos carburadores De acordo com a rotação De acordo com o RPM Da moto Certo? E é isso aí E não está com a bomba Ela está sem a bomba Então eu creio que Com a bomba Daria para Melhorar um pouco O desempenho Lógico Eu vou comprar A bomba de gasolina Não nesse momento Porque Eu estou com preguiça Preguiça né Não é preguiça não Então vamos ao teste aí Beleza? Zero a cem Vou parar ali E é isso aí Meus amigos Eu também Eu não sei Eu pretendo Eu não sei Se eu vou conseguir Cronometrar aí Certinho Na edição do vídeo Eu vou colocar um cronômetro Certo? Vamos ver se vai dar certo Vamos começar Vamos parar aqui Eu tenho que sair lá Nos 10 mil giros Mas não vou fazer isso não Então vamos lá 3 2 1 Vai Já passei de 100 Vamos fazer o teste de novo Que eu dei uma falhadinha ali Na hora de sair Certo? Então vamos lá 3 2 1 Vai Tá dando uma falha Na hora de eu sair Cara É porque eu não soltei Eu não soltei a embreagem De uma vez Eu acho Ai Mano Esse teste aqui Não ficou tão bom Mas dá pra ver Que é rápido Fiz esse teste Só de curioso Não gasta muito tempo Mesmo Galera Eu estou aqui Na porta de casa Ai ai Eu vou tentar fazer Na edição A cronometragem Correta Não sei se vai ficar Tão bom Mas menos de 4 segundos Eu acho Que deu Então tamo junto Muito obrigado Se tiver mais alguma dúvida Pode mandar Mandar aí nos comentários E a gente tenta realizar Aqui na moto Eu creio que vocês entenderam Sobre a questão da bomba de gasolina Que ficou explicado Tamo junto Bom dia Boa tarde Boa noite Se não é inscrito Se inscreva no canal Do Alex Dex Estamos quase chegando A 2 mil inscritos Logo mais hein galera Tamo chegando Valeu Obrigado Valeu Luiz Otávio Pelo não desafio Pela dúvida Tamo junto Fui Tchau